Mais um que é sucesso! Alô meu compositor, Cacá Poeta! Tamo junto, pai! Patrões da Pisadinha Sei que é difícil pra você sair de madrugada E vir correndo aqui pra minha casa Ele pode perceber Mas sei que se tá procurando É porque tá faltando E com você ele tá mal falando Imagino como deve ser Se ele não te dá amor Se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Se ele não te dá amor Se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você E pra cantar comigo, meu parceiro Diego Souza, Pisadinha de Luxo! Deixa comigo, meu irmão! Alô patrões da Pisadinha, junto e misturado com o Pisadinha de Luxo! Sei que é difícil pra você sair de madrugada E vir correndo aqui pra mim, meu parceiro Diego Souza, Pisadinha de Luxo! Se ele não te dá amor se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Valeu patrões da Pisadinha de Luxo! Valeu patrões da Pisadinha, escondeu bebê! Vai! 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 Legenda por Sônia Ruberti